Sérgio, amigo da Globo, dois jogos aqui na capital paulista, o primeiro grupo K no Morumbi, portuguesa classificada e atleta do Paranaense. Você vê aí procurando o gol, brigando pela quarta vaga com a Inter de Limeira. Portuguesa atacando pela direita, você viu o Jorginho de primeira, atacando pela esquerda, olha a chance do esquerdinho, a Marola botando pra fora. Atacou pela direita, pela esquerda, mas o gol saiu pelo meio. No segundo tempo, tá aí a jogada do gol da Lusa. Sobra de bola, Alvarez, centroavante Anderson, limpou beleza, patola dentro, lindo gol. 1 a 0 portuguesa, que foi o placar final, Lusa segunda do grupo K, Atlético Paranaense fora. Portuguesa segue na luta, vai ao Rio, pegar o América. Olha só no replay, o golaço do garoto Anderson, ao sete do segundo tempo. E a vitória da portuguesa, 1 a 0. Ele correu pra alegria.